E aí pessoal, bem-vindo para mais um vídeo, aqui quem está falando é Renan Ferreira e vamos embora para as notícias da semana A ST finalmente mostrou as imagens do blister do Caronte de Acheronte Vou botar a imagem aí para vocês verem Bom, não sei porque esse mistério todo, né, já que eles estão com blister aí, com boneco já feito, já poderiam lançar a imagem oficial logo Mas está aí o blister, não tem como dizer aqui se está muito bom, se está muito legal, mas dá para ver que o corpo é X E é o X-Metal, né, então a gente vai aguardar aí as próximas imagens aí para ver como é que vai ficar a figure A ST, pessoal, para quem não conhece, é a empresa que fez o cagarro de Benu Que, como eu já disse, é uma das melhores figures desse ano E o Kiki, só que fontes indicam, né, tem alguns rumores que a ST, ela produz os itens na própria fábrica da Great Toys Então parece que a ST, né, que é Shine Time, é a mesma coisa que Dazin, é a mesma coisa que a Great Toys Por conta desse rumor aí, dá para ver porque a qualidade do cagarro veio tão boa, né, já que a Great Toys aí, ela é a melhor empresa paralela do mercado, né, hoje em dia A Bandai mostra a silhueta do Shun V3 X, olha aí a imagem aí, tá como coming soon Bom, não tem as imagens oficiais, mas dá para ver qual vai ser o próximo lançamento dos V3, né, que será o Shun Sem data de lançamento ainda, então vamos esperar por mais notícias aí O Shun V3 da Great Toys é muito bonito Mas a Bandai tem feito um set V3 aí com excelência Gente, a Metal Club está com dois projetos aí Que é bem diferente, né, do que a gente imaginava Que, por exemplo, é o Ayora de Leão, Soul of Gold versão 2 Mostrei a última imagem aí do... da face do Ayora, né Já lancei alguns vídeos com algumas imagens dele, da V2, mas vou botar aqui de novo Aí as armaduras V2 É... bom, parece que vai ficar um item legal, né, mas vai ser poucas pessoas que... não sei, né Foi um item que não existe, né, mas é legal o que eles estão fazendo E o segundo projeto deles é o Zeus Não existe, né, também, né, no anime esse Zeus Mas, cara, é uma peça bonita Uma figura bacana Mas também não é canônica Não existe o... nenhuma versão do Zeus, né, no anime Pessoal, essas foram as notícias de hoje Fique atento aí para mais vídeos Vídeos de notícias, diorama, review, dicas Aguardo vocês no próximo vídeo e valeu!